Oi menina, hoje eu venho com um vídeo de comprinhas lá da lojinha de um real. Eu fui lá hoje, mas não comprei muitas coisas não, porque não tinha muita coisa interessante, então eu preferi comprar só algumas coisinhas e vir compartilhar com vocês. Tudo que eu vou mostrar custou um real. Eu comprei essa bacia, é uma bacia de plástico normalzinha, e ela tem esses adesivos aqui. Bem legal, que amanhã eu vou fazer um almoço aqui em casa, e eu tava precisando de uma bacinha assim pra mim colocar alguma coisa, sei lá. Não sei ainda que eu vou colocar nela, mas eu gostei, achei bem bonitinha. Outra coisa que eu comprei foi essa colher de acrílico pra salada. Eu tenho duas, mais duas, eu tenho uma amarela e uma vermelha, e eu comprei essa verde, porque eu gosto de fazer salada, e faz farofa, e faz outro tipo de salada, e deixo essas colheres pra pegar coloridinha assim, fica bem bonito na mesa. Comprei uma saboneteira, assim, e ela vem com, acho que é com uma touca de banho, deixa eu ver. Ai, é, é uma saboneteirinha marrom, e eu já furei a touca de banho, então já nem serve mais nenhum. Então, ela vem assim, é uma saboneteira assim, e ela tem esse negocinho aqui, que não deixa o sabonete ficar com contato com a água, amarelinha, e ela veio com essa touquinha de banho bem pra Juzinha, que furou, fez um buraquinho aqui, ó. Vou usar ela pra fazer hidratação no cabelo. Então, vem assim. Comprei mais duas conchinhas, que várias meninas ficou louca com essas conchinhas, que eu mostrei no vídeo, amarelinhas, aí eu comprei azul. Igual eu falei, eu adoro colocar na mesa, tipo, uma travessinha de feijão, ao invés de colocar uma concha enorme de feijão, eu prefiro colocar essas conchinhas pra pegar um caldo, o feijão, pegar assim, um molho. Essas conchinhas eu acho muito bonitinhas e ficam super práticas. E eu comprei mais duas, vem duas por real, né? Então, cada uma é sequência de centavos. E elas são bem duras, bem boazinhas e pequenininhas, assim, eu acho que é lindo na mesa. Então, mais duas conchinhas. Aí, tinha um monte desses fleicinhos de tirar removedor de esmalte, que eu gosto bastante. Eu peguei esse aqui de laranja, da Fenza, também no valor de um real, porque, meu irmão, é tudo um real. Peguei essa... Essa aqui é um... Essas luvas de banho... Deixa eu tirar aqui. Olha assim. Ó. Luvinhas, você coloca na mão. Na hora do banho. E toma banho. Então, você faz limpeza no rosto. Você pode se esfregar inteira. E eu gostei bastante. E é super boa, ó. Também no valor de um real. Eu vou deixar elas pra... Só usar na parte facial. Essa marca aqui. Também. Ai, achei que tinha pedo brinco. Ah, eu peguei. Deixa eu tirar aqui, meninas. Peguei três canequinhas. Canequinhas assim, ó. Ela é de plástico. Plástico bem durinho. E é da Moranguinho, ó. E não é adesivo. É, eu acho que... Não sei, meninas. Eu acho que é desenhada na caneca. Então, peguei. Três. Três canequinhas. Todas da Moranguinho. Peguei essas três. E por último... Eu comprei este brinco aqui. Bem bonitinho. Um real. Então, foi essas as minhas comprinhas na loja. Ah, não, meninas. Esqueci. Peguei dois paninhos. Desse de prato. Prato de cozinha. Um real esse. Com bordinha rosa. Peguei dois. Da mesma estampa. Dois paninhos. Cada um. Um real também. Então, foi isso. O que eu comprei. Na lojinha de um real. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo também pra agradecer. Os 600... Mais de 600 inscritos do meu canal. Eu não esperava que tanta gente ia se inscrever. Nesses últimos dias. Que eu andei postando. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que se inscrevem no meu canal. Que cliquem em gostei nos meus vídeos. Que tá me apoiando. Então, muito obrigada mesmo. De coração. Eu fico muito feliz com todo o carinho. Com todos os comentários. Com todos os carinhos que eu recebo. Gente. Na fanpage. No meu facebook. Aqui no youtube. No blog. Muito obrigada meninas. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz mesmo. Tá? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.